E aí, galera, beleza? Aqui é o meu Jocanato, esse é o meu vídeo, rapazes da vídeo, galera. Eu vou ver se não é pra você, rapazes da, como que faz, rapazes da. Uma entrada muito topa aqui no Crefito, mesmo, rapazes da, mas não é pra você, rapazes da. Deixa o like, deixa o canal ativo, se não é pra você, rapazes da. E não esquece de me seguir no estragão no Tik Tok, tendo que deixar o vídeo no comentário fixado, se eu tô rapazes da boa. E, galera, eu tô pra galera, se é essa entrada, galera, ó, aqui as palestras luminosas, galera, ó. E aqui, galera, que tem o Porto de Pinheiro, galera, ó, e olha que top, galera, ó. É muito top, galera, bom. E aí, pra minha vez, eu peço a de Porto de Pinheiro, bloco de quartas, o Peonia, depois pedra luminosa, e depois madeira de ecleptos, agora, é a boa, 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 é vezes eu colocar assim galera, vezes eu vou colocar aqui, depois aqui agora vezes eu vou vir aqui atrás galera, ó vezes eu vou colocar aqui, e depois aqui e agora galera, vezes eu pegar, é a problema, vezes eu quebrar aqui coloca aqui, agora vezes eu quebrar aqui, e coloca aqui pronto galera, é o que eu tô pegando assim, é essa entrada galera, ó, é muito top galera então galera, se você gostou do vídeo rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sinal de notificações rapaziada, e não esquece de me seguir no estragando, tiktok, tal aqui, deixa o vídeo de um comentário fixado, certo rapaziada, tchau tchau tchau, tchau, que eu desabio só a todos vocês tchau tchau